Princípios de interpretação bíblica, hermenêutica. Esse que nós temos estudado nas quintas-feiras, buscando aplicar o OICA, esse acróstico. Então, o O de observação, I de interpretação, C de correlação e A de aplicação. No texto que você vai pregar, então, o que você vai fazer primeiro? Observação, que é ler várias vezes o texto, entendendo cada palavra, o significado, sem pressa, ler, 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 ler várias vezes. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Segundo, o I de interpretação, você vai fazer duas perguntas ao texto. Qual o assunto do texto? Esse texto que você deseja pregar, está falando sobre o quê? Qual é o assunto central? Está falando sobre o amor de Deus? Ou está falando sobre o juízo final? Ou está falando sobre a justificação pela fé? Então, você vai procurar entender qual é o assunto central do texto. Feito isto, encontrou o assunto central, você vai fazer a segunda pergunta. O que o texto fala sobre esse assunto? Então, vamos supor que você está lendo um texto que fala sobre o juízo final. Aí, você vai perguntar, o que esse texto fala sobre o juízo final? Aí, aqui vem, então, os pontos, as divisões, a sua argumentação. Feito isto, você vai passar para o C de correlação. O que é a correlação? É, você vai ver na Bíblia, outros textos que falam sobre esse mesmo assunto. Se o seu texto fala sobre o juízo final, qual é o texto na Bíblia que fala sobre esse assunto? E aí, você vai, então, estar fazendo a correlação bíblica, né? Através de chave bíblica, ou mesmo, seu conhecimento da Bíblia sobre outros versículos, outros textos que falam sobre o assunto que você deseja pregar. Feito isto, por último, então, você vai fazer a aplicação, não menos importante, muito pelo contrário. Importantíssimo. Você vai aplicar para você e para os seus ouvintes esta mensagem. Esta mensagem, esta pregação. Qual a resposta que você deve dar, né? O que é que isso tem a ver com você? Então, isso é aplicar ao seu coração, ao coração dos seus ouvintes, a mensagem. A começar pela sua própria vida. Primeiro você prega para você. Primeiro a palavra fala com você. E depois você transmite isso, então, para os seus ouvintes. E aí nós temos aqui a homilética, que é a arte da pregação. Aqui um pequeno esboço também, que é primeiro você começa com a introdução. Aí a introdução, no máximo, cinco minutos, né? Então, pode ser com a pergunta, pode ser com a história. Você introduz o título, o tema da sua mensagem. Depois nós temos a argumentação, que são os tópicos, né? Os quais o próprio texto vai dar para você e você vai, então, fazer a sua argumentação. Sempre voltando ao título. Um, dois, três, quantos pontos forem a sua mensagem. E por fim, a conclusão. Na conclusão também não pode ser longa. Precisa ser, já fazendo a aplicação, tanto da argumentação como da conclusão. Você aplica também, né? Aquilo que você está pregando e está ensinando. E assim, nós temos aí os princípios de interpretação bíblica e a arte da pregação um pouco. Que nos ajuda a melhorar como pregadores da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.